Câmara do Marvadão, aqui no centro de Sorocaba, estou aqui na Associação Comercial de Sorocaba num dia especial em que a associação inaugura a sua transformação do espaço, uma nova lógica de atendimento, quer dizer, a antiga sede foi realmente remodelada já a partir da entrada, todo o atendimento agora da Associação Comercial de Sorocaba será feito no térreo, quer dizer, a entrada de todas as demandas dos associados, dos interessados em buscar informações e soluções para seus estabelecimentos comerciais. Tem aqui na parte de baixo a entrada das suas procuras e depois acima temos um mezanino, então é uma repaginada que foi dada aqui na Associação Comercial, aqui havia antigamente um prédio muito antigo, um casarão de barro ainda, lá por 1942, quando a associação veio para cá, antes ela funcionou no gabinete de leitura e depois, nos anos seguintes aqui, foi construída a sede nova que passou por algumas reformas ao longo do tempo e que agora ganha nova repaginação do seu ambiente, do seu jeito de atender. A gente pode ver que as instalações são bastante sóbrias modernas, de acordo com as novas características de atendimento e a gente está aqui acompanhando uma visita pelo ambiente e buscando informações sobre esta remodelização da Associação Comercial de Sorocaba. Lá em cima também há o salão de festas, o salão nobre da associação passou por uma reforma total do seu peso, do seu teto, de suas instalações elétricas, do seu som, recebeu um telão amplo. Então, é a Associação Comercial modernizando a sua sede para oferecer cada vez mais um atendimento especial aos seus associados, às demandas todas dos associados e do comércio. Vale lembrar que a Associação Comercial foi fundada em 1922, ela já completou 100 anos, está com 101 anos, e nesses 100 anos ela tem uma presença marcante na história de Sorocaba, no desenvolvimento do comércio de Sorocaba, nas transformações da cidade, sempre sendo uma instituição que participou das grandes transformações, não apenas um trabalho institucional, mas um trabalho dirigido à ampliação do comércio, um trabalho dirigido ao progresso de Sorocaba e ao sucesso da cidade. Olha, estou dando uma geral aqui, olha o corpo de funcionárias, estamos aqui pela primeira vez vendo as transformações que foram feitas, não é meu amigo João, tudo bem? Tudo bem, Celso? Como é que está a Associação depois dessa reforma? Você mesmo vai dizer, coisa maravilhosa. Eu quero que você diga. Que eu diga, a Associação agora cada vez mais, da mesma forma que nós sempre trabalhamos a favor do comerciante, a favor do empresário, agora muito mais, muito mais opções que nós estamos trazendo para o nosso comércio e para os empresários de Sorocaba. Quer dizer, essa parte de baixo aqui, toda a recepção é feita aqui embaixo, para que as pessoas já tenham o encaminhamento sem precisar subir escada, sem necessidade. Qualquer coisa, qualquer dúvida que tenha, que o pequeno empresário, o micro empresário tenha, ele vem até a AXO e resolve. Até o atendimento cotidiano, normal. Cotidiano, pode vir até nós. O serviço de crédito, o crédito, tudo a entrada aqui embaixo. Tudo, 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 tudo aqui. E ele poderá ter todas as informações que ele quiser. E o espaço lá de cima, que é o espaço do Salão Nobre, também foi remodelado. Também, nós vamos visitar lá. Muito bem, obrigado. Obrigado a você, Celso. Bom, pessoal, então aqui, como falei, qualquer dúvida pode ser tirada. Eu estou dando ainda uma passeada por aqui, para mostrar como ficou a nova associação comercial. Aqui em cima temos o mezanino e aqui estão as pessoas que estão visitando hoje a inauguração. Estão conhecendo de perto as transformações que o local recebeu para melhor atender o comércio de Sorocaba. A TV Marvadão presente nos atos de Sorocaba. Então, entenda.